Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembrando que sempre temos conosco aqui, às sextas-feiras, um psicólogo, um psiquiatra Para ouvir você, para conversar com você, para te ajudar a se conhecer um pouco melhor, a se ver um pouco melhor. Sempre lembramos que não fazemos diagnóstico, não fazemos terapia, pelo menos diretamente, né? Muita gente nos diz que a gente faz terapia juntos aqui às sextas-feiras. O que eu concordo, eu também faço. Mas, no objetivo aqui, não é fazer uma terapia especializada ou personalizada. Nós vamos falar coisas que, de uma maneira geral, ajudam todas as pessoas que nos ouvem. E, claro, que é muito importante, eu não diria muito importante, é fundamental, é essencial a sua participação no programa. Nós fazemos um programa ao vivo, contando com você. Fazemos com a sua participação. E você pode participar conosco, pelo telefone 3386-1400, é o nosso DDD 21, 3386-1400, e pelo nosso WhatsApp, que também é DDD 21, 984-86-7633. Além de você poder nos acompanhar, por todas as redes sociais, estamos em todas elas. Agora, estamos ao vivo no Facebook, já estamos no ar no Facebook, então é só você entrar e participar conosco. 3386-1400, 984-86-7633, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas as redes sociais. A nossa convidada, para quem está no Facebook, já viu, a nossa Fernanda, também já tinha colocado no Facebook, colocado no Instagram, a nossa amiga Fernanda Gamal, que vem conversar um pouco conosco aqui, sobre um tema que não nos diz muito respeito. É um tema simples, que não nos afeta de maneira nenhuma, que é sobre responsabilidade. Mas, a autorresponsabilidade. A responsabilidade que eu tenho pelas minhas escolhas. Talvez até roube um pouquinho a fala dela aqui. Pode roubar. Mas, nós, de uma maneira geral, sempre transferimos responsabilidades. Eu sou o infeliz porque o fulano fez aquilo. Eu sou o triste porque a fulana fez aquilo. Nós fazemos as nossas escolhas. E precisamos, nem precisamos, teremos que ser responsáveis por cada uma delas. É isso ou não, Fernanda? Isso mesmo. Vou começar sempre com uma pergunta. Você se responsabiliza pelas escolhas que fez na sua vida? Eu falo isso, mas eu me coloco também, né? Claro, claro. Todos nós nos colocamos. Estudando sobre esse tema, eu fiquei pensando também nas escolhas que eu ando fazendo da minha vida e como eu estou hoje. Então, assim, o tema de hoje, amigos, não tem a ver com culpa, não tem a ver com punição por algum erro cometido, até porque somos humanos e erramos. Pensei nesse tema para que a gente reflita que o que eu estou vivendo hoje faz parte das escolhas que eu fiz na minha vida, mesmo inconsciente, mesmo não querendo, a gente sempre está fazendo escolhas. Inclusive, Valdene, não escolher também é fazer uma escolha. Claro, claro. Quando eu não escolho, eu já fiz uma escolha, né? Isso, que tem consequências na trajetória da vida. A gente está no momento onde nos colocamos e, assim, temos que usar a inteligência e os nossos recursos internos, ou seja, como a gente resolve os nossos problemas para nos apropriarmos do nosso destino. Caso contrário, estaremos fadados a nos colocarmos no papel de vítima o tempo todo. A gente deve sempre nos responsabilizar pelos nossos atos, senão a gente fica parado sem progredir. Só que é muito cômodo acusar o outro pela nossa infelicidade, né? É mais cômodo culpar o externo pelos nossos sofrimentos. Mas se nós somos capazes de nos responsabilizarmos, a gente acaba olhando para os nossos defeitos, para as nossas mazelas. E olhar para os nossos defeitos, dói, não dói? É ruim. E muito, né? Mas é preciso. Isso é autoconhecimento e autoaceitação. Olhar para as nossas fraquezas, para os nossos defeitos e falar, tudo bem, eu errei, mas daqui para frente eu quero mudar. É. Isso é muito importante, a gente ter a coragem de olhar para as nossas dificuldades. Porque sem isso, nós não vamos nos conhecer. Isso aí. E tem uma pergunta do livro dos Espíritos, eu sempre repito ela aqui, toda semana eu estou repetindo essa pergunta aqui, acho que os ouvintes já sabem de cor, de tanto eu repetir, que é a pergunta 919. Onde os Espíritos dizem a Kardec, que a maneira que nós temos, nós, seres humanos, Espíritos, a maneira que nós temos de nos evoluir já nesta encarnação, e não está falando da próxima, a encarnação é próxima, o futuro, é nesta encarnação. É através do autoconhecimento. Isso aí. Então não tem outro caminho. O caminho é autoconhecimento. E isso inclui uma série de outros autos, inclusive a autorresponsabilidade que você está falando. Enquanto nós não nos apropriarmos das nossas escolhas, boas também ou ruins, a gente não vai conseguir prosseguir, porque o caminho, a história da nossa vida, quem faz é a gente. Mas o que é a autorresponsabilidade? É a capacidade de saber que somos os autores da nossa própria história. E a todo momento a gente pode escrever e reescrever a história da vida. A gente está nesse momento onde nos colocamos. E não tem coincidência nenhuma disso. Não há coincidência. Isso é que é importante. Não existe coincidência, não existe acaso. E muitas vezes nós reclamamos da família, do país, da cidade. Pois é. Sem querer transferir a responsabilidade para ninguém. Ela é exclusivamente sua. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente colhe o que planta. No fundo, nós sabemos dessas leis. Mas é muito mais fácil e mais cômodo com o nosso pensamento infantil e imaturo culpar o outro. Agora, eu quero propor um exercício agora, ouvintes. Eu quero que a gente pare agora por alguns momentos, Valdir. E observe como está a nossa vida agora. Nesse momento. Vamos refletir lá no nosso passado e as escolhas que nós fizemos até hoje. Pense com carinho. Vocês conseguem encontrar alguma relação do que está vivendo agora com as escolhas que fizemos no passado? E quando fala passado, não está falando da vida anterior, não. É desta vida mesmo. E lembrando mais uma vez aqui, me permita, o Evangelho do Segundo Espiritismo, quando fala lá das causas anteriores e das causas atuais da aflição. Ou das aflições. E Kardec nos diz lá que a grande maioria das nossas aflições são desta vida mesmo. Não precisamos ir lá na outra, não. Claro que às vezes a gente vai quando há uma necessidade extrema. Mas as grandes dificuldades nós plantamos nesta vida, nesta encarnação. Então a gente tem que ter cuidado para ter esse olhar mais atento em relação a nós mesmos. Isso, e quando eu pedi para a gente fazer esse exercício, para olhar para a vida agora, gente, é sem julgamento e sem crítica. É para olhar mesmo o que eu fiz, o que dá para mudar. As nossas aflições, como o Valenio falou, angústias, coisas boas também, tem início na escolha que a gente fez lá no passado. Dez anos atrás, vinte, trinta, não importa. Tem a ver com o caminho que seguimos. E isso, Fernanda, não quer dizer que não tem a coisa do passado. Dez, vinte, trinta ou trezentos anos. O que a gente está dizendo é que a grande maioria das nossas dificuldades foram criadas hoje. Mas temos também dificuldades que trouxemos lá de uma vida passada, ou de muitas vidas passadas. Isso, estamos hoje aqui vivendo a nossa colheita. Agora, como a gente quer plantar brigas e colher pais? Não dá. Como também não dá para plantar amor e colher ódio. Então, tudo que vivenciamos é a responsabilidade nossa. Mas aí você pode perguntar para mim, Fernanda, peraí, aquela pessoa me feriu. Meu sócio me roubou. Meus pais são complicados. Meu namorado me traiu. A responsabilidade também é minha? Olha, eu vou te contar uma coisa. Isso serve para mim também. Nós deixamos a porta aberta para essas pessoas entrarem. De alguma forma, ingenuamente, talvez, a gente permitiu que eles entrassem e nos fizessem mal. Mas o que eu faço com isso? Sou culpado? Não. A grande maravilha da vida está aí. A gente pode recomeçar e fazer diferente. Que dói, dói. É difícil. Mas se você quiser, você consegue buscando ajuda. Vamos plantar o bem, coisas boas, se apropriar das nossas escolhas. É. É interessante isso. Porque às vezes... Mas eu não escolhi isso. Eu não escolhi ser infeliz. Eu não escolhi ser doente. Escolhemos sim. Nós escolhemos tudo. Você citou anteriormente aí uma passagem de Paulo. Quando ele diz, né? Você pode plantar o que quiser, mas vai ter que colher o que plantar. Isso aí. Senão, Deus deixaria de ser justo. Se eu não estivesse colhendo aquilo que eu plantei. Então, eu planto o bem e colho o mal, onde estaria essa justiça? E nós, você também mencionou anteriormente aí, fazemos um esforço enorme para nos tornarmos vítimas. Isso. Porque o papel de vítima... Tem gente que tem papel de vítima, a gente tem um ganho também aí, né? Sim, claro. Secundário, de que não precisa fazer nada. O mundo é cruel comigo. A gente tem que sair desse papel de vítima. É, com toda certeza. Ouviu, Viviane? Sair do papel de vítima é fundamental. Você que está aí no carro, nos ouvindo, a gente tem que ter cuidado para não entrar nesse papel de vítima. Se na psicoterapia, a gente faz exatamente esse exercício, conhecemos as nossas fraquezas, entendemos o porquê daquele funcionamento, mas colocamos a mão na massa para mudar. Não é nos culpar, porque a culpa nos paralisa e nos coloca no lugar de vítima. É responsabilizar, é entender que naquele momento você fez aquelas escolhas com o que sabia na época, ok, passou. Você não podia fazer outra coisa. Na época você só pôde fazer aquilo, mas hoje você pode fazer diferente. Se perdoe, entendendo que foi o melhor que você pôde fazer. Mas se hoje eu estou sofrendo, eu preciso mudar. Porque a gente perde muito tempo, Valdemir, gastando energia olhando para o outro, culpando o outro. E perdemos a oportunidade de aprender com aquela situação que está nos fazendo sofrer. Porque é momento de crise, também é momento de aprendizado. Momento de crescimento, né? De crescimento. Ontem eu recebi até uma mensagem de uma paciente de consultório. Puxa, eu tive uma recaída, eu estou muito mal. Eu não pensei que fosse ter uma recaída. Aí eu escrevi, as recaídas são para testar a nossa vigilância, a nossa perseverança. Ou eu fui lá uma vez e achei que estava tudo bem, está tudo resolvido. Não preciso mais pensar no assunto, não preciso mais refletir sobre isso. Está tudo resolvido. Não existe mágica, ouvinte. Não tem essa coisa do pirlim-pim-pim. E agora está tudo resolvido. Só com muito trabalho. A Fernanda usou uma expressão aqui agora há pouco, que é literal, tá? Em algumas situações, literais. Temos que meter a mão na massa. Quando trabalhamos com criança, por exemplo, a gente usa massa, usa argila. Uma série de materiais para que a criança molde a sua dificuldade. Ela vai mostrar a sua dificuldade através daquela massinha que ela está modelando ali. Isso é uma maneira de se mostrar. E a partir daquela massinha, a partir daquela amostra, o terapeuta vai trabalhar para que ela possa entender e ressignificar aquele problema que ela está atravessando. Mas meter mãos à massa, isto é fundamental para o nosso crescimento. Só se apropriar daquilo. A autorresponsabilidade é olhar para o nosso interior e nos dar oportunidade de escolha. E oportunidade de escolha nos abre um leque de opções. É o nosso livre-arbítrio. Um dom que nos difere de todos os outros animais. Então que façamos do livre-arbítrio boas escolhas daqui para frente. Pois temos a moral dentro de nós. Que é aquela consciência profunda do que é certo e errado. Então a escolha é nossa de saber o que fazer. Quando nos apropriamos das escolhas, nos sentimos livres. Livres de culpa, livres dos outros. Pois como falei no início, nós somos autores da nossa história. E a cada hora, a cada dia podemos recomeçar. Mas é mais fácil culpar aquele chefe severo. É mais fácil culpar o filho difícil, o político corrupto. Mas o que é que nós estamos fazendo? É. E é interessante, você falou, a gente pode sempre recomeçar. E aí, eu estou vendo aqui a rede social, estou vendo aqui o WhatsApp, estou abrindo aqui, olhando no computador. Estou vendo aqui a Ivone, lá de São Gonçalo. Ela está com 51 anos, as escolhas dela são sempre ruins. Tudo, e agora? Com 51 anos. O que é que eu faço? Recomeçar. Recomeça. Pode, claro que pode. Às 51, às 70, aos 80, pode recomeçar. Enquanto estiver vivo, a gente pode. Enquanto estiver encarnado, a gente pode recomeçar. Eu sempre gosto de usar aquela letra da música, o show tem que continuar, gente. Vamos recomeçar. E quando nós nos apropriamos das escolhas que eu estava falando, né? É mais fácil culpar aquele chefe. Mas aí vocês podem falar assim, mas peraí, eu fui assaltado, eu fui insultado, eu sou responsável por isso também? Claro que não, ouvinte. Tem situações externas que fogem ao nosso controle, né? Você foi agredida, assaltado, tudo bem, aconteceu. Tem coisas que não podemos mudar. Foi traumático, pode ter te deixado marcas. Agora é a nossa responsabilidade do que faremos com essa situação. Vamos nos lamentar, vamos nos vitimizar pelo ocorrido, ou iremos buscar ajuda para aliviar o nosso trauma, para recuperar a nossa saúde física e mental. É aí, Fernanda, me permita uma parte também. Eu vou meter no bico aqui, meter no bideiro aqui na sua fala. Porque essa coisa do assalto, da bala perdida, né? É claro que nós não fizemos isso de propósito. Mas entendemos que também nada é por acaso. O que eu atraio, o que atrai as pessoas a coisas boas, as coisas ruins, são as minhas vibrações. Se eu sou mais uma pessoa extremamente otimista, um espírito pessimista não vai se aproximar de mim, encarnado ou não, porque ele não vai se sentir bem. Então, é preciso que também isso tenhamos em mente, que as nossas escolhas, eu escolho ser pessimista ou ser otimista, eu escolho ser positivo ou negativo, a minha escolha faz outras escolhas acontecerem. Isso aí. Faz aproximação de outros seres, encarnados ou não. E aí, mesmo um assalto, mesmo qualquer coisa que nos aconteça, nós temos parte da responsabilidade nisso. Isso. Não somos, ah, eu sou o culpado que alguém me soltou. Não. Nem estamos falando de culpa, mas estamos falando de situações. E quando acontecer um caso desse, é o que a Fernanda disse, né? O que eu vou fazer? Vou ficar lamentando, né? Então, Sartre, que foi um grande filósofo francês que faleceu em 1980, escreveu uma frase ótima, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, assim, tem coisas que acontecem, fogem ao nosso controle, mas o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou buscar ajuda, eu vou tentar melhorar, porque já ocorreu, não tem como voltar atrás. O que é que eu posso fazer com o que fizeram de mim? Não entreguem a chave da sua vida nas mãos dos outros. Existem muitas pessoas, Valdene, que reagem pelo impulso. São aquelas pessoas reativas, né? Ela só está bem se está sol, ela espera ter dinheiro, ela espera se aposentar, ela espera ganhar na mega cena, ela espera o marido, enfim. Reagem e deixam a vida levar elas. É, não agem, né? Ou existem aquelas pessoas proativas que são responsáveis pelo seu caminho. Faça chuva ou faça sol, elas carregam o tempo bom dentro de si. Então, vamos lembrar sempre, você está exatamente onde se colocou. E usar a autorresponsabilidade para progredir como espírito, profissional, na família, amigos, vamos olhar para dentro de nós e o que precisamos mudar. mas para olhar dentro de nós, temos que ser honestos. Isso é empoderamento, é uma palavra muito usada que eu adoro. Na moda, né? Eu adoro. Você tem o poder de mudar a trajetória da sua vida. E o que te impede de mudar? Seja honesto e esqueça o que os outros fizeram contigo. O que está hoje ao meu alcance, o que eu posso mudar. Vamos passo a passo também, né, Valdemir? Porque tem gente também que é desesperada e resolve mudar e acha que de uma hora para a outra vai ser tudo diferente. Não há mágica, como o Valdemir falou. É tudo passo a passo, né? Tenham calma e aceitem também as suas limitações. Ok, eu não posso fazer tudo, mas eu posso começar. É, com certeza. Que nem a nossa amiga falou aí, vamos recomeçar, né? Na autorresponsabilidade também tem o medo, o medo do desconhecido, o medo do que eu vou encontrar, o medo de não dar conta. Mas nesse trabalho de autoconhecimento, o medo vira o nosso bichinho de estimação. A gente consegue encarar... Nosso pet. A gente consegue encarar ele em frente. Eu falo isso porque eu também sou assim, eu tenho medo, mas eu vou em frente, eu enfrento o medo. E o que o Valdemir falou agora, gente, a qualidade dos nossos pensamentos é extremamente importante na nossa responsabilidade, porque é pensamento, palavra e ação. E a gente atrai, às vezes, as coisas quando pensa muito negativo, quando reclama muito, se faz de vítima. Então vamos pensar positivo, vamos mudar a frequência dos nossos pensamentos. É importantíssimo, né? Muito. É, especialmente porque, como a Fernanda disse, né? Isso que eu penso negativo. Mas se eu penso positivo, também vale. É por isso que é importante ter pensamentos positivos. É por isso que é importante estar otimista, estar para cima. A situação está difícil? Está. Mas principalmente para os espíritas. Eu sei que eu estou falando para muita gente que não é espírita. Sim. Mas para os espíritas. Os espíritas dizem que não morrem, que reencarnam, que vão ter, a vida vai continuar do outro lado, que a verdadeira vida é do lado de lá. Então por que tanta preocupação com a vida do lado de cá? Por que tanto empenho em salvar o corpo, me permita aqui a palavra, por favor, salvar o corpo e perder a alma. Já que eu sou um espírito que não vou ter fim, eu sou infinito, não vou acabar nunca, eu preciso acreditar nisso e trabalhar o máximo que eu puder para me melhorar. Isso aí. Mas não é com crítica, não é com brigas, não é com desavenças, não é com desentimento, que a gente vai conseguir essa transformação. Isso aí. é com trabalho. Com trabalho. Tem estudos que falam que pessoas que pensam positivo progridem mais na vida, porque elas estão sempre sendo resilientes, acontece alguma coisa, ela passa por cima e ela consegue, né? Coisas ruins acontecem. Mas a gente se olhar com a lente mais clarinha, sem ser aquela lente do negativismo, da vitimização, a gente consegue olhar pela lente do ok. Errei aqui, mas daqui pra frente vai tudo mudar. Perfeito. Fechamos aqui então o primeiro bloco, já acabou o tempo aqui. E o tempo passa muito rápido. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Está chegando o décimo Unificarte. A Natasha Mequena, Maurício Keller, Acorde Luz e Tim e Vanessa. 23 de setembro, às 16 horas, no Hotel Mercury, em Nova Iguaçu. Informações no 983527429. 983527429. Apoio Rádio Rio de Janeiro. Você não pode perder no dia 23 de setembro, domingo, às 4h30 da tarde, a peça Paulo e Estevão, ou musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. No dia 23 de setembro, domingo, às 4h30 da tarde, Lona Cultural Elsa Osmore, Estrada Rio do Ar, 220 Campo Grande. O ingresso é R$ 50,00 a inteira. E quem levar um quilo de alimento não perecível, paga R$ 25,00. Informações pelos telefones 30886519. 995315853. E 2413 2255. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br www.serge.org.br Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app E-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. é a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Interrompemos essa música para falar que se você quer chamar alguém que seja tudo de bom para você, chama logo Meireles presidente. O cara já tem um plano para criar 10 milhões de empregos e está pagando essa campanha com o próprio dinheiro para não ficar devendo favor a ninguém. Vote no cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta, no ritmo do crescimento. Chama o Meireles presidente. Coligação, essa é a solução MDB-PHS. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com Você votará em dois senadores. Harold de Oliveira 555 Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. 555 Harold de Oliveira O meu senador ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. A nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Fernanda Gamal, que começou conversando conosco aqui sobre as nossas responsabilidades e por consequência as consequências. a partir do momento que eu faço uma escolha eu tenho uma responsabilidade e aquilo vai ter consequências qualquer que seja a minha escolha. Como lembrou a Fernanda, mesmo que eu queira não escolher, eu já estou escolhendo. Já é uma escolha. Eu escolhi não escolher. Estou passando, estou autorizando outra pessoa a escolher por mim. Então é importante que assumamos as nossas responsabilidades. Lembrando aqui os nossos amigos do Facebook que nem sempre temos tempo para dizer o nome de todos, a responder a todos, mas depois eu vou lá pelo Facebook também. na primeira oportunidade que eu tiver de tempo livre eu faço isso. Mas costumo sempre mandar um abraço aqui para alguns dos nossos amigos aqui como Aline Carvalho que está sempre conosco aqui, né Aline? Obrigado pela sua participação. A Tânia Estudio lá da Suíça também participando aqui conosco. Obrigado Tânia. A Neide Guimarães participando também. Obrigado Neide. Quem mais? Marianela Cileruelo lá de Buenos Aires. Obrigado Marianela. Luísa Paradiso de Jacaré Paguá participando conosco. Quem mais aqui? Ana Paula Garcia. Adriana Greles. Oi Ana, um beijo. Ana Paula Garcia. Um beijo Ana Paula. Ana Paula Garcia. Também para a Adriana Greles lá de Mesquita, lá do Luz Divina de Mesquita. Um abraço também para a Patrícia Xavier. Para o André Luiz. Não é aquele lá do nosso lar, tá? É um outro André Luiz aqui. André Luiz dos Santos participando conosco aqui. Manuel Pereira. Isolina Povil. Leonora Aranda que participa aqui do programa. Somos todos iguais. Obrigado Leonora. Alexandre Carmo. E Edivar. Edivar Oliveira Arrabal. Rosângela Pires. Nirinha Venâncio. Também abraço para você. Andréa Feitosa. Rui Gomes. Isabela Alonso. Marinalva Mello. Mais quem aqui. Paulo Roberto Maria. Participando conosco. As perguntas aqui depois eu respondo. A Raquel Xavier participando. A Alessandra. Aparecida Sampaio. Também Indira Paiva. mandando um abraço aqui para a gente. Obrigado Indira. Também para Lucimar Furtado. Ela faz aqui um texto que depois eu vou ler com calma. Tá Lucimar. Mas a Cris Cascardo lá de Bangu. André Cadei. Mais quem aqui. Jorge Francisco de Carvalho. Obrigado Jorge. Paulo Afonso dos Santos. Nilce Agostini. E tantos outros ouvintes aqui que não podemos falar todos. Mas obrigado a todos por estar participando conosco. Um grande abraço mesmo. Muito obrigado. Quem mais aqui. O Cristiano Ferreira. Obrigado Cristiano. Você participando aí. Abraço para você. Melhoras aí. Pessoa de saúde. Mayra. A Mayra Monteiro. A Mayra Monteiro também. Obrigado Mayra. Um abraço para você. A Mayra Monteiro é esposa do nosso amigo Gerson Simões Monteiro. Está sempre participando conosco aqui. Obrigado. Mayra. Fernanda. A gente sempre fica questões da semana passada. Não tem jeito. Não dá para responder todo como vão ficar hoje algumas questões. Semana passada. A Seira abordou aqui como identificar sinais de pedido de ajuda. Até porque estamos no setembro amarelo. Então estamos falando da prevenção ao suicídio. Dos cuidados que precisamos ter. Então ficaram algumas questões referentes a esse tema que você não estava aqui na semana passada mas ouviu. Então sabe o que nós tratamos. O Almir lá de Anchieta e a Arinalda do Jabu abordam aqui o mesmo tema. O Almir disse disse a minha sobrinha que a minha sobrinha suicidou-se. Infelizmente não conseguimos identificar a tempo. Nos oriente a identificar quando a pessoa precisa de ajuda. E a Arinalda disse a minha cunhada tinha 33 anos e aparentemente meia muito bem. Ela estava de bem com a vida mas tinha muitos problemas no casamento. Ela avisou a família que iria viajar mas ficou alguns dias sumida e depois foi encontrada tendo-se suicidado também. E essas pessoas estão sofrendo naturalmente e perguntando como se pode ou quais os sinais o que você pode fazer para identificar esses sinais e ajudar essas pessoas. Então começando com o Almir né Almir eu vi um pouco de culpa na fala então assim geralmente a pessoa que tem um parente que se suicida na família fica muita culpa. A gente precisa retirar a culpa né porque como eu disse a culpa paralisa faz a gente se sentir vítima e a gente fica como se tivesse sido um peso ainda mais essa situação de suicídio. Os sinais que vocês estão pedindo quais são os sinais que as pessoas dão? Cada um é um e cada um tem a sua história. o que eu posso dizer é a pessoa quando está em depressão ela precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que a gente muita a nossa cultura ainda ela não valoriza muito né a depressão as doenças psiquiátricas e a gente acha que a pessoa vai dar conta vamos em frente tem a força de vontade às vezes não quase sempre não precisam de ajuda e tem pessoas que não dão sinais né aquelas que não dão sinais como a gente vai ajudar ela que tem que buscar ajuda agora quando a gente vê um parente nosso adoecido a gente pode sim tentar ajudá-lo pode a gente tem uma parcelinha de responsabilidade não tudo claro para tentar ajudar agora se a pessoa não quer ser ajudada são outros 500 né amigos a gente pode ajudar sim a pessoa quando está em depressão ela mostra sinais como tristeza não quer sair de casa perde muita motivação perde o ânimo tem muitas pessoas que com depressão ficam muito doentes né que quando a gente não cuida da nossa parte mental emocional o corpo mostra então quando a gente está muito perto quando é um parente próximo a gente pode buscar ajuda sim e se ele quiser claro levar ao médico psicólogo é sempre bom a gente ficar de olho o que acontece às vezes é famílias que não olham umas para as outras falta amor falta compreensão né então a gente precisa ficar de olho nisso e sempre como Jesus disse amor na nossa família por mais difícil que seja temos que compartilhar o amor é perfeito e hoje em dia né com a a a Fernanda falou aqui né temos que olhar um para o outro e hoje em dia nós mandamos WhatsApp a pessoa está lá na sala eu estou no quarto eu mando a mensagem de WhatsApp lá na sala para ele eu estou assim faz assim e a gente está perdendo esse hábito e por favor não estou aqui condenando a tecnologia nós precisamos dela ela é importantíssima mas precisamos também ter esse cuidado do olho no olho porque esse olho no olho é que vai me vai me fazer perceber que o meu parente está diferente ele está com um olhar diferente ele está pensando diferente ele está agindo diferente mas só olhando senão eu não consigo então é importante e alguns sinais como a Fernanda disse cada um tem uma característica alguns não dão sinais nenhum como diz aqui a Arinalda a pessoa estava de bem com a vida disse que ia viajar e acabou viajando uma viagem sem volta mas a gente não tinha sinal então a gente tem que ter esse cuidado também e não sentir culpado por isso agora lembrando os nossos irmãos que se foram desta ou de qualquer outra maneira precisam muito das nossas preces precisamos sempre lembrar deles com carinho com respeito com amor não é com crítica não é achando que aquilo foi covardia porque ninguém se mata para acabar com a vida as pessoas que se matam se matam para acabar com a dor e se ela souber que a dor não vai acabar se ela tiver essas informações fica mais fácil e aí eu atendo uma pessoa de 80 e tantos anos que faz um processo terapêutico maravilhoso uma pessoa fantástica e ela me diz eu só não me matei porque eu li o livro da Dona Ivone Pereira chamado Memórias do Suicido então o conhecimento também pode nos ajudar conheça a verdade e a verdade vos libertará nos disse Jesus tá bom? queridos amigos nós às vezes alongamos um pouco nesse tempo porque é importante falarmos da prevenção ao suicídio da preservação da vida é importante que falemos da preservação da vida e se a gente linkar com o tema se cada um for responsável pela sua vida pelas suas escolhas o número de suicídios vai cair porque a gente vai se conhecer vai se olhar saber porque estamos sofrendo e vamos buscar ajuda o grande problema é a gente não dá muita atenção as nossas dores a gente acha que vai passar a gente acha que a gente vai numa festa e aquela tristeza que passa e às vezes não amigos se cada um olhar para si com carinho com autoconhecimento tenho certeza que o número de suicídios vai cair muito é com toda certeza o nosso amigo Enéas lá de Bras de Pinas sempre participando conosco né Enéas obrigado um grande abraço para você ele disse que eu não sinto mais vontade de fazer nada lembrando que essa aqui é as perguntas da semana passada sobre como identificar sinais que nos caracterizem uma desistência da vida ele disse eu não sinto vontade de fazer nada sinto que a minha vida acabou depois que fiquei cego gostaria de uma orientação de vocês para sair desse buraco palavra aqui do Enéas então Enéas buscar ajuda né cada um sabe a dor que tem a nossa dor sempre é maior do que o outro porque é a nossa dor tem muito isso né a gente às vezes achar ele está sentindo dor e está achando que a dor dele é maior que a de todo mundo porque é a nossa dor então se é a nossa dor a gente realmente acha que é a maior a gente sabe que você está sofrendo muito mas Enéas busque ajuda você está vivo você está vivo a gente sabe da sua dor da sua luta mas buscar ajuda é importantíssimo nessa hora para que você entenda se compreenda encontre outras formas de prazer outras formas de viver a vida o Enéas nós já lembramos aqui outras vezes você participa sempre conosco aqui o que a gente agradece mas lembramos não há efeito sem causa todos nós estamos passando hoje são efeitos de causas anteriores é importante que a gente tenha isso em mente pra não nos revoltarmos contra as nossas dores contra as nossas dificuldades é olhar pra isso o que que eu posso fazer pra melhorar o que que eu posso fazer pra crescer o que que eu posso fazer pra na próxima encarnação eu ter minha visão perfeita até porque você já está com pelo que você diz aqui você já está com uma idade avançada então o que que eu posso fazer pra na próxima encarnação eu ter a minha minha visão perfeita é preciso Enéas trabalhar hoje é preciso plantar hoje porque você só vai colher aquilo que você plantar a Fernanda falou isso aqui no início do programa eu lembrei que é Paulo escrevendo aos gálatas então é importante ter isso em mente tá bom Enéas grande abraço pra você e conte aí com a nossa com o nosso carinho com o nosso calor com o nosso abraço é pra você um beijo Enéas a Marcela lá de Ramos é interessante isso aqui a Fernanda ela diz tenho 80 anos e preciso de uma palavra de consolo pois descobri que aos 80 sou egoísta isso está mexendo muito comigo e me fazendo mal por favor me orientem a melhorar Marcela maravilha que você descobriu que você é egoísta bem vindo ao clube ótimo e o que que você vai fazer com isso agora né é muito importante olhar para os nossos defeitos foi o que eu falei no início você está se autoconhecendo e o que que você pode fazer já que você já viu que você é egoísta vamos mudar né não precisa se sacrificar e se colocar no lugar de vítima sou egoísta ok todos nós somos somos humanos egoísmo a gente luta a gente luta eternamente contra ele né com certeza mas já que você descobriu maravilha agora que está mexendo contigo como você disse que mexa de uma forma boa né procure ajuda que você vai melhorar com certeza a consciência do que a gente tem dos nossos erros dos nossos defeitos é o primeiro passo para mudança ninguém muda Marcela se não reconhecer e foi muito bom e aos 80 anos você poder olhar para vocês eu sou egoísta que bom não é para se punir não é para se castigar é para a partir daqui o que que eu posso mudar e garanto Marcela Marcela e todos nossos ouvintes mas garanto que você não vai eliminar todo o egoísmo nessa encarnação fique tranquila quanto a isso como eu não vou eliminar o meu né todos nós temos alguma coisa de egoísmo não somos egoístas temos partes de egoísmo em nós mas nós temos parte de altruísmo temos partes boas de solidariedade de amizade de caridade de amor também temos isso nós somos uma mistura ainda Marcela por sermos espíritos imperfeitos mas como você descobriu que bom você não precisa nem do processo terapêutico você descobriu que bom então fica muito mais fácil a partir de agora trabalhar sem se punir tá bom Marcela um grande abraço para você e uma amiga lá de Nilópolis que pediu para não se identificar ela diz que tem uma irmã que está passando por um processo difícil está sendo agredida fisicamente pelo companheiro e o marido está batendo na irmã dela e no sobrinho que é filho da irmã mas a irmã não está querendo ajuda não quer se afastou da família e ela pergunta essa amiga pergunta como eu posso fazer para ajudar a irmã e o sobrinho que estão passando por uma dificuldade será que eles poderiam até chegar a um suicídio em função disso lembrando que o tema da semana passada ainda é a última questão da semana passada querida a gente sempre fala assim a gente só consegue ajudar alguém quando a pessoa quer ajuda eu acho que você não vai conseguir ajudá-la aproveitar então para responder aqui a Ana de Jacarepaguá porque ela faz a ideia é a mesma como saber o limite de ajudar as pessoas no caso dela tem familiares que quando o erro continua a ser repetido eu deixo elas resolverem seus problemas pois posso estar atrapalhando mas como está esse limite de ajudar e não atrapalhar até onde eu posso ajudar ou não ajudar aproveitar para responder as duas ótimo a gente tem a mania de querer ter o controle de tudo o controle da situação e as vezes a gente se acha responsável o tema de hoje pela vida do outro pela vida da Irmã pela vida da amiga e não a gente pode oferecer ajuda ok eu acho que vocês estão fazendo isso mas é a pessoa que vai ser responsável de aceitar a ajuda ou não o que acontece aqui no texto que eu li os dois que o Valdane falou tem muito de controle também a pessoa quer controlar a vida do outro ali quer que a pessoa mude não dá meus amigos não dá a pessoa só muda se ela quiser eu sei que é sofrimento é sofrido você vê você vê na sua irmã seu sobrinho sofrer mas o momento da consciência dela de que eu preciso de ajuda é que as coisas vão mudar na vida dela a gente pode fazer o seguinte por ela irmã orar fazer prece por ela é isso ore pela sua irmã é o que você pode fazer hoje não podemos forçar ninguém a receber a nossa ajuda porque Deus não nos força Deus Deus não nos obriga ele nos dá liberdade nos dá o livre arbítrio só que eu tenho que responder por isso é a escolha de novo a responsabilidade da escolha tudo vai acabar se resumindo na responsabilidade da escolha então deixa que ela responda pela escolha quando ela quiser ajuda você está aí pronta para ajudar tá bom a Lúcia lá de Duque de Caxias faz um texto aqui bem grande Lúcia que eu não vou nem ler o seu texto eu li aqui enquanto a Fernanda estava falando tá eu estou girando aqui entre várias telas aqui para poder dar conta de tudo e o que eu posso dizer Lúcia um quadro ou um objeto material pode até atrair um espírito sei lá uma entidade que não esteja tão evoluída mas o grande ímã dos espíritos bons ou maus são os nossos pensamentos as nossas ações os nossos atos se você olhar um quadro como só um quadro de arte é um quadro é uma pintura não sei quem era não sei o que ele representava eu tenho um quadro desse no meu consultório eu tenho um quadro desse mediúnico lá no meu consultório eu não sei quem era não sei quem foi não interessa eu olho aquilo como uma obra de arte é bonita é isso que interessa para a gente tá Lúcia agora purifica me permita aqui a expressão purifica o seu pensamento pense coisas boas como nós falamos aqui no início do programa pense coisas positivas e você vai atrair espíritos positivos e a sua cachorrinha não morreu porque você queimou um quadro em absoluto ela morreu porque tinha que morrer ela estava na hora dela morrer mesmo uma doença qualquer coisa mas não é porque você queimou um quadro que um cachorro vai morrer o que pobre cachorro tem que ver com isso ainda mais um cachorro porque não raciocina por consequência não tem culpa ele não tem erros ele não tem pecados porque que ele pagaria por um erro de alguém tá bom Lúcia um grande abraço para você e obrigado aí pela sua participação conosco aqui um grande abraço mesmo para você o nosso amigo o nosso amigo lá de Niterói me chama de amigo de Niterói por que é tão difícil olharmos para dentro de nós com coragem pergunta lá o amigo olhar para dentro de nós é muito difícil porque a gente enxerga como a nossa lente vai mais para o que a gente não gosta a gente enxerga mais nossos defeitos tem gente que fala que é o nosso lado sombra nossas mazelas é difícil irmão é difícil e foi o que você falou tem que ter coragem para olhar porque a gente às vezes não assume eu que nem a irmã egoísta sim eu sou egoísta isso é auto aceitação e o que eu vou fazer com isso agora não é olhar para dentro de si e ficar se julgando também se culpando é olhar para dentro de si e se trabalhar é muito importante e a coragem amigo vem junto pode ter certeza importante amigo é não olhar com culpa como lembrou aquela nossa irmã aqui de 80 anos descobri culpada que bom eu me descobri culpada não é egoísta que bom que você descobriu se descobriu egoísta mas não é para se punir não é para se culpar é para olhar ok eu tenho um monte de lado ruim em mim ok então vamos trabalhar isso e não vamos mudar isso de uma hora para outra não é Henrique Henrique Fernandes está na nossa escuta aqui né tudo bom um companheiro nosso aqui um psicólogo também que trabalha tem seus trabalhos como terapeuta né está nos ouvindo aqui a gente sempre fala conversa sobre isso né sem culpa porque a culpa só vai nos atrapalhar ok amigo de Niterói também um abraço para Viviane Pimentel que está nos ouvindo aqui né boa tarde Valdir Fernanda são fatos podemos acreditar que resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento e até o mal permanece a serviço do bem ah esse aqui quem pergunta é a Cristiane lá de Campinas ela pergunta né se a resignação pode anular o impacto do mal não Cristiane só a resignação não porque é preciso recompor é tudo aquilo que nós destruímos que nós estragamos eu estou antecipando aqui a Fernanda não pode falar mas tudo que nós destruímos que nós estragamos nós precisamos nos arrepender ok fiz besteira como lembrou aqui a nossa amiga ok eu sou egoísta ok agora eu vou trabalhar isso e o que eu vou fazer com isso é ressignificar né se não fica muito fácil assim foi como o Valdir falou é difícil é botar a mão na massa gente trabalhar interiormente é colocar a mão na massa e é a vida inteira e sem culpa de novo sem culpa sem culpa se perdoa agora não adianta só se resignar tá Cristiane porque isso temos nossos amigos aí de outras filosofias religiosas que respeitamos mas ah quando você se aceitar e for batizado você tá salvo para o espiritismo não é assim para o espiritismo você tem que trabalhar você tem que construir você tem que refazer aquilo que você desfez tá bom um grande abraço pra você e a Márcia lá de Olaria nossa última questão aqui né quantas as minhas escolhas sempre foram muito ruins mas hoje aos 54 penso muito diferente e acredito que já sei escolher aliás penso que já sei né ela só pensa ela imagina que já sabe ela tá bota riso aqui porque ela acha que ainda não com certeza não sabe nós ainda temos nossa amiga Márcia de Olaria ainda temos dificuldade eu a Fernanda todos nós temos dificuldade de escolha então é natural que tenhamos essas dificuldades mas acabou o nosso tempo na semana que vem nós voltamos com as perguntas que ficaram de hoje e os amigos do Facebook eu vou responder lá também via Facebook obrigado Fernanda mais uma vez gente obrigado e até a próxima e alto perdão sempre é o Cláudio e o Caio ali na técnica obrigado a Sheilinha lá no telefone né que todo mundo queria conhecer a Sheilinha lá no Encontro Espírito a música Espírito está no ar todo mundo queria conhecer a Sheilinha conheceram a Sheilinha e até semana que vem se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça